O Mércio pensa que Deus não existe, corromperam-se e fazem coisas abomináveis. Não há quem faça o bem, não há quem faça o bem. O Senhor desde o céu inclina-se para os homens, para ver se há algum que seja justo, um homem que procure a Deus. Um homem que procure a Deus. Todos se desviarão, estão pervertidos, não há quem faça o bem, nem o sequer. O Mércio pensa que Deus não existe, corromperam-se e fazem coisas abomináveis. O Mércio pensa que Deus não existe, corromperam-se e fazem coisas abomináveis. O Mércio pensa que Deus não existe, corromperam-se e fazem coisas abomináveis. O Mércio pensa que Deus não existe, corromperam-se e fazem coisas abomináveis. O Mércio pensa que Deus não existe, corromperam-se e fazem coisas abomináveis. O Mércio pensa que Deus não existe, corromperam-se e fazem coisas abomináveis. Pensa que Deus não existe Com Deus e em paz e coisas domináveis Não há quem faça o bem Não há quem faça o bem Amém